Vamos falar de mais atrações, mas dessa vez, para esse fim de semana, mais de 13 mil pessoas participam da Maratona de Curitiba e esta promete ser a maior edição do evento, que já é tradicional no calendário de corridas de rua aqui da capital. E é sobre isso que eu converso agora com o organizador da Maratona, que é o Arthur Trauschinski. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Paraná em Pauta. Vamos falar então dessa expectativa, né? Por que que essa promete ser a edição histórica, então, da Maratona de Curitiba? Expectativa ali que está sendo superada pelos corredores e com ingressos e inscrições que esgotaram no mesmo dia que abriu, né? Exatamente. Nós tivemos o sold out de inscrições 40 dias antes da prova, que é um recorde no evento, né? Nas outras edições a gente sempre foi até a data limite de inscrições. Em grande parte, esse ano ela é a maior edição da história, pelo volume de público que a gente vai ter aqui na nossa cidade, né? Nessa edição, nós estamos com mais de 13 mil atletas inscritos e tem alguns dados muito positivos aqui para a nossa cidade, né? Nas últimas edições, aqui nós tivemos o maior volume de participantes de pessoas de fora da cidade, foi 45%. Essa, por ser um feriado, a gente acredita, e por conta de um projeto de internacionalização da prova que nós estamos fazendo há cerca de dois anos, indo para Portugal, inclusive estava em Atenas, agora na Maratona de Atenas, há dois dias atrás vendendo o nosso evento lá, nós vamos ter 55% do público vindo de fora da cidade, que é um dado muito, muito bacana em termos de movimentação financeira, de impacto positivo realmente para o comércio. E dessas pessoas que estão vindo de fora, nós vamos ter atletas de todos os estados do Brasil, São mais de 500 municípios vindo para cá, né? Para participar dessa prova. E além disso, a gente também aumentou muito o volume de participantes de fora do país. No ano passado, nós tivemos 11 países aqui presentes e esse ano nós estamos com 19 países além do Brasil. Então, a gente realmente vê que Curitiba está ganhando um palco muito interessante naquilo que tem de turismo para a nossa cidade. Movimento ao turismo, economia, vem atletas de fora, atletas estrangeiros e isso traz também uma movimentação para quem é daqui e quer começar a corrida. Então, conta para a gente. Vai ter estreante também, porque a gente fala da maratona, sabemos que são 42 quilômetros, mas a gente tem trajetos para pessoas que estão em diferentes momentos ali, né? De dedicação ao esporte. Exatamente. Eu acho que para a cidade, né? Além do corredor, a gente tem um impacto muito bacana para o comércio, né? Então, para começar pelo pessoal de hospedagem, gastronomia, a gente estima que mais de 25 milhões sejam revertidos diretamente para a cidade durante o período do evento. E quando a gente fala de distâncias, a gente tem prova de 5. Então, para quem quer dar os primeiros passos dentro da corrida, a gente tem prova de 10 quilômetros, a gente tem prova de 21 e tem prova de 42. E mesmo a gente tendo hoje uma das maiores premiações do Brasil para atletas de elite, então são cerca de 50 nomes de atletas de elite que vão estar aqui concorrendo a mais de 192 mil reais em prêmios, o que vai trazer os principais nomes do mundo para cá, a maior parte da prova são atletas amadores, seja no 42 ou seja no 5. Então, a gente realmente vê um volume gigante de pessoas vindo para dentro do evento para curtir esse momento e simplesmente valorizar a saúde, promover a saúde e estar passando um momento especial ali junto com amigos e família. E tem uma preparação especial para esse evento, seja para os corredores que estão nessa preparação com treinos para prova, alimentação, seja também no evento que vai fazer uma QS na sexta e no sábado e isso com palestras. Quem não for correr pode também aproveitar as palestras? Pode. A gente pensa na plataforma da maratona como um projeto para a cidade. Então, obviamente, a corrida é para o corredor ou para quem quer iniciar de alguma forma essa prática esportiva. Mas toda maratona, ela tem uma série de eventos que acontecem que é para todos os públicos da cidade. Então, a gente começa a Expo Maratona, que a gente chama na quinta-feira, vai ser no Museu Oscar Niemeyer, então dentro do salão de eventos, onde a gente faz a entrega de kit para os atletas inscritos, mas lá mesmo a gente também tem stands de patrocinadores, espaços gastronômicos, espaço kids, lojas para que as pessoas entusiastas desse universo do esporte possam consumir produtos desse universo da corrida como um todo. E na sexta e no sábado, a gente está fazendo o Summit Maratona. O Summit Maratona, basicamente, são uma série de palestras que acontecem durante todo o dia de sexta e do sábado, gratuitas, então assim, as pessoas têm que se programar. O ideal é que acessem o nosso site www.maratonadecuritiva.com.br para ver a programação exatamente e marcar o horário que quer assistir e chegar o quanto antes para garantir o seu local lá dentro. E aí dentro do Summit, a gente vai falar sobre saúde, a gente vai falar sobre preparo, a gente está trazendo algumas pessoas de mercado. Tem uma palestra muito interessante que é do Daniel Krutman, CEO do Ticket Sports, que é a maior plataforma de inscrições de corridas hoje do Brasil, falando sobre as tendências desse universo do esporte, da corrida. Tem o doutor Marcelo Leitão aqui falando sobre um trabalho de preparo para a saúde, sobre como melhor organizar a sua planilha de treinos. A gente está trazendo um português que é o João Neto, que ele fez um desafio de sete maratonas dos sete continentes em sete dias, onde ele corre pela causa da mobilidade. Então a gente está em conjunto a essa palestra que ele traz, a gente está doando seis cadeiras para as pessoas que têm dificuldade utilizando os recursos do próprio evento para isso. Então tem muito conteúdo legal, esse conteúdo é gratuito. A gente convida a população para vir, porque é um momento de troca, de interação. O MON, o Museu Oscar Nemar já é um lugar especial por si só, mas aproveitar esse momento é muito único. E tem também nesse preparo, pode acessar o site e ver o trajeto da corrida. São trajetos diferentes para cada quilometragem ali, para cada trajeto. O pessoal pode se programar também e até dar uma treinadinha, quem sabe, e até sexta-feira para se preparar para a corrida no domingo. Exatamente. No nosso site a gente tem os links para que as pessoas possam acessar diretamente cada um dos percursos. Todos os percursos largam em frente à Praça Nossa Senhora de Salete e a partir dali, obviamente, vai se ramificar para diversas localidades da nossa cidade. A maratona ocupa 22 bairros. Então são trajetos bem longos, mas a pessoa consegue ver, ela vê o percurso, ela vê a altimetria, ela começa a ter uma noção melhor de como vai funcionar. E um ponto muito importante para quem for participar é ficar muito atento à programação do evento, porque uma prova como essa exige uma complexidade enorme. A gente tem 1.600 staffs trabalhando no dia para que a gente possa fazer os fechamentos e cumprir o cronograma estabelecido. E aqui em Curitiba, por uma série de fatores da cidade, a gente tem uma largada muito cedo, é às 5h15 da manhã. Então, quem estiver assistindo, estiver inscrito, muito importante estar atento ao local de acesso no funil de largada e chegar no horário, porque a gente realmente é bem britânico. Enquanto a isso, a gente não atrasa a largada. E se porventura a pessoa não chegar no horário marcado, ela vai ter que acessar pelo fim do funil e pode acabar comprometendo o seu planejamento de prova. Então, tem que estar tudo organizadinho para fazer uma boa prova. Exatamente. Arthur, muito obrigada por ter vindo até aqui. Eu que agradeço. E ter feito esse esclarecimento. A gente deseja um sucesso e que a edição do ano que vem tenha ainda um número maior de participantes. Amém. Agradecemos a vocês pelo convite de estar aqui.